Na caixa de ferramenta de Pedro, existem cinco tipos diferentes de parafuso. Ele tem 20 parafusos do tipo 1, 20 parafusos do tipo 2, 15 parafusos do tipo 3, 5 parafusos do tipo 4 e 17 parafusos do tipo 5. Pedro, precisa de um parafuso do tipo 3 para pendurar um quadro em sua parede. Tirando aleatoriamente o parafuso de sua caixa, qual é a probabilidade desse parafuso ser do tipo 3? Então vamos lá. Onde vocês erraram aí? Quais são as duas perguntas que você tem que fazer, visto que você já sabe que a matéria é probabilidade, porque caiu a palavra probabilidade ou chance. Qual é a primeira pergunta? Quantos tem ao todo? Aí você vai ter que somar, não vai? 20 mais 20, 40 mais 15, 55. 60, 77. É 77 ou não é? Você disse que isso é o seu espaço amostral e você deve colocar ele embaixo da fração. Sim ou não? Agora, segunda pergunta, você faz o quê? Dentre esses 77, quantos me interessam? O que que te interessa? Parafuso do tipo 3. Quantos parafusos do tipo 3 tem ali? Quantos? 15. Então em cima é 15. Opção C. Acertaram? É fácil ou não é? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Tchau. Tchau.